que é um amigo meu, por isso que eu tô comentando aqui, é um amigo meu. E o que que acontece? Ele ouviu numa tiragem coletiva que fizeram trabalho pra ele. Como você vai acreditar numa tiragem coletiva que fizeram trabalho pra você? Numa tiragem coletiva. Então fez um trabalho pra mais de duas, três mil, dez mil pessoas? Vocês veem o problema que tá a internet? O problema que tá nessa parte da espiritualidade? Olha só, como que tá o problema da espiritualidade no YouTube? As pessoas assistindo essas coisas e tem gente que não sabe o que faz e tá fazendo pra ganhar dinheiro com o YouTube, ganha likes, ganha visualizações e tá incutindo dentro da cabeça das pessoas problemas psicológicos. Essa pessoa, eu vou ter que atender ele, eu vou ver o que tá acontecendo. Eles não tão pensando no problema psicológico que tá fazendo surgir dentro da pessoa. Onde já se viu você falar, por exemplo, numa tiragem coletiva, que a pessoa, por exemplo, não vai te procurar? Nós somos seres únicos. Nós somos seres únicos no planeta. Ninguém é igual a você. Ninguém passa pelos mesmos problemas que você. Os mesmos não. São pessoas diferentes. Entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado. Eu fiquei com dó, na verdade. Eu fico com dó porque as pessoas estão ficando loucas de acreditar nessas tiragens coletivas. É por isso que eu evito fazer tiragens coletivas. Como você vai acreditar, gente? Cara, é real. A consulta é uma consulta. Aqui, ó. Tchau. 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 Tchau.